No mês passado, a Fundação Florestal anunciou o corte de 100 hectares da floresta estadual. Em conjunto com o Ministério Público, a OAB tem se mantido em alerta a respeito do corte desde o ano passado. Nós recebemos a notícia de que, através da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, que teria um corte de 100 hectares na floresta aqui na Feena. Isso é aproximadamente 5% da área total da floresta. Nós fomos contra esse corte porque o manejo tem que ter um planejamento sobre qual é o impacto ambiental que isso vai causar na floresta. Também teve, por parte do Ministério Público, uma recomendação administrativa de que o corte não fosse feito. Houve uma pressão popular no final do ano passado e esse corte foi suspenso. Agora nós estamos aguardando um posicionamento claro. Nós sabemos que o manejo é necessário. Nós não somos contra o manejo, mas sim que ele seja feito de forma planejada para não prejudicar a floresta e nem a população rio-clarense. Essa madeira seria vendida para cobrir despesas com folha de pagamento e valores atrasados ao funcionalismo público do Estado. Situação também questionada pela OAB. Mas essa verba proveniente do corte deveria ser investida na própria fundação da floresta. No ano passado nós encaminhamos um ofício para a Secretaria do Meio Ambiente Estadual cobrando um planejamento e respostas do porquê que esse corte deveria ser feito, como deveria ser feito e quais as consequências e qual o destino da verba. Nós não obtivemos resposta. O secretário falou que tem. Agora, em que talhão que é? Em que estágio de desenvolvimento que está esse sub-bosque? Que espécies de eucalipto que estão previstas de serem cortadas? Então, eu acho que o que precisa mesmo é ter mais clareza nessas informações, colocar para a população de uma forma geral o que é de fato que vai acontecer e os técnicos analisarem. Não tem segredo. Para que haja esse corte, é preciso um plano de manejo da área prevista. O problema é que o último foi realizado em 2005. Depois de 12 anos, as pesquisas continuam, mas no papel, a avaliação, a revisão, ela não foi feita. O inventário florestal, que é super importante para você saber o corte, que tipo de corte, quais talhões e assim por diante. Dentro daquela zona prevista. E sem esse mapeamento, o impacto da ação pode ser prejudicial à floresta. É um manejo sustentado. Então, você pode retirar o eucalipto da floresta, desde que seja de forma sustentável. E como que é isso? Você tem técnicas específicas já indicadas no plano de manejo. Você tem zonas próprias para essa retirada. O duro é a gente saber se essa previsão está dentro dessa zona de manejo florestal. Mas não só isso também. Você tem que ter o replantio. Esse manejo deve ser seguido também de um termo de responsabilidade do replantio das áreas que vão ser devastadas. Porque a gente já tem notícia que o manejo foi feito anteriormente, que houve corte e não foi feito o replantio da maneira que deveria ter sido feita. Então, essa é mais uma cobrança que a gente faz para que haja o replantio, que se assuma uma responsabilidade com o replantio das áreas onde possivelmente vão haver o corte.